Música Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus, com o título O Valor da Fé e a Vida Eterna. Neste mundo, todas as pessoas vivem diferentes padrões de vida de acordo com o que elas consideram valioso. Os soldados têm o seu próprio padrão do que é valioso como soldados. Os estudiosos têm o seu próprio padrão do que é valioso como estudiosos. E até os políticos têm o seu próprio padrão do que é valioso como políticos. Então, e quanto a nós, nesta época, enquanto vivemos a nossa vida de fé, o que consideramos mais valioso? Eu espero que possamos tomar um tempo para ver se o que nós consideramos valioso está de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Uma sugestão. Se não estiver, devemos nos realinhar com Deus e mudar nosso padrão. Quando Deus deu a Bíblia para a humanidade, Ele decidiu o que aqueles que creem em Deus devem considerar valioso em sua vida de fé. Vamos confirmar esse assunto através da primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vejamos o capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Neste versículo, Deus nos ensina que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. No entanto, enquanto vivemos nossa vida de fé, muitas vezes o que consideramos valioso hoje muda ou é deixado de lado. Até na Era Apostólica, alguns diziam, eu sigo Paulo, e outros, eu sigo Apolo. Podemos ver, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, que o apóstolo Paulo estava corrigindo a mentalidade errada daqueles que seguiam a mesma fé, mas queriam ser elogiados por terem uma posição maior. Eles diziam, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, porque eles queriam se exaltar. Vamos ver na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos e irmãs, quando a igreja primitiva era uma pequena casa-igreja, esses problemas não eram de grande preocupação. Porém, quando três mil e até mesmo cinco mil pessoas entraram na igreja, muitos membros precisavam de atenção e cuidado. Nesse tempo, foi quando se tornou uma grande preocupação como os membros seriam cuidados corretamente. Por causa disso, eles se dividiram em diferentes grupos e posições. Como consequência, eles se tornaram conscientes de suas posições. Eles começaram a se comparar uns com os outros, perguntando-se quem é o melhor entre nós, quem é superior e quem é inferior. Por causa disso, eles estavam perdendo completamente o objetivo original de sua fé. O reino dos céus e a salvação devem ser o nosso objetivo. Porém, podemos perder o nosso discernimento de compreender se estamos andando ou não no caminho da salvação e seguindo o caminho certo ao céu. se estamos olhando apenas para Deus ou seguindo os que estão ao nosso redor. Não devemos cometer os mesmos erros que os santos da igreja primitiva. O exemplo deles está escrito na Bíblia para que possamos estabelecer corretamente o que é valioso em nossa vida de fé. Qual é o único propósito de estarmos na verdade e vivermos nossa vida de fé? Para guiar nossas almas para a salvação. Deus nos colocou em diferentes posições na igreja. Deus colocou alguns de nós como cabeça, alguns como braços e outros como pernas, embora todos sejamos membros de um mesmo corpo. Devemos estar unidos para buscar a justiça de Deus e cumprir a sua vontade de salvar a humanidade. Para isso, nosso coração e mente devem ser unidos como um. Pense no papel dos pés, das mãos, das orelhas, da boca e dos olhos. Deus disse que cada parte do corpo é importante porque eles têm o seu próprio papel para desempenhar. Já que não há nem mesmo uma parte que não seja importante, todos devem estar unidos, em harmonia uns com os outros, para que todos nós possamos receber a salvação e a vida eterna que Deus nos concede. Hoje, estudamos os ensinamentos de Deus descritos na Bíblia sobre o valor da fé e a vida eterna. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.